e você sabia que tem que lubrificar sua máquina de bordado todos os dias pois é precisa sim então assiste esse vídeo até o final eu vou te explicar o ponto correto onde tem que ser lubrificado me chamo Carlos Reis trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura e vamos deixar a cidade rola né solta a vinheta então pessoal vamos dar início ao nosso vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal daquele joinha tá e ative o Sininho de notificações e ponha nos comentários se você gostou e que tipo de vídeo você quer que a gente produz para facilitar a sua vida tá bom então então é isso aí vamos dar início ao nosso vídeo de hoje Olá pessoal vamos dar início ao nosso vídeo de hoje que é lubrificar essa maquininha querida que é uma brother PR 655 uma maquinazinha de 6 agulhas e é muito importante essa lubrificação porque ela não tem lubrificação automática então você precisa fazer essa lubrificação todos os dias se você trabalha com essa máquina explora muito ela vamos supor que você começa sete sete e meia da manhã toca essa máquina direto 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 para só um pouquinho para almoçar e retorna de novo até nove dez da noite então o recomendado seria você fazer duas lubrificações uma no do início e outra lá com umas vamos supor cinco ou seis horas depois de trabalho torna botar mais uma gotinha não é muita coisa então vamos lá não precisa você desmontar tudo não eu só preciso fazer isso aqui tirar a caixinha da bobina ok e você precisa rodar o volante da máquina tá bom esse volante da máquina ela é muito importante que aquela rodinha lá do fundo olha aqui como ele mexe tá vendo é muito importante que você rode na posição correta se você observar aqui ó essa essa máquina tem essa ponta aqui que é da lançadeira ela quem faz pescar a linha na agulha quando a agulha vai lá embaixo e volta tá vendo então você tem que observar para você não rodar ao contrário tá vendo que ela tá rodando o contrário que se você ficar dando o giro ao contrário tem uma correia lá atrás onde pega o motor e na parte da engrenagem do volante que é para rodar o eixo superior ela sai do local lá então você não rode ao contrário você rode sempre nessa posição aqui ó tá bom é isso aí então você vem com o óleo ó geralmente eu costumo vamos botar essa essa mangueirinha aqui ó isso aqui a gente usa até de caneta vazia é coloca aqui porque eu tenho essa ponta ó observe aqui ó óleo indo tá vendo e não derrama demais eu preciso só de uma gotinha nessa posição aqui ó pronto só uma gotinha ó aí você pode fazer esse movimento não dando o um giro completo tá que eu preciso que ela lubrifique isso aqui essa é se bloco aqui dessa lançadeira como ela não tem lubrificação automática ela costuma ficar seca então quando ela fica seca demais ela aquece e ela dilata que esquenta muito aí a máquina trava então travou porque ela dilatou se você dá um tempo ela esfria e volta ao normal e ela volta a funcionar isso se não ficar dando um barulho tipo um barulho estranho de coisa seca certo chiando então acontece isso aí então essa lubrificação você pode fazer uma vez por dia ou se trabalhar muito se explorar muito a sua máquina você tem que fazer pelo menos uma gotinha duas vezes no dia tá ok e é isso aí quando você abrir para lubrificar se tiver cheio de lança já passa um pincelzinho né igual aquele vídeo anterior que a gente faz a limpeza da faquinha e você faz essa lubrificação aí abasta isso aí agora interno a lubrificação interna é com o técnico que ele precisa abrir a máquina tem que ser uma pessoa que saiba porque essa máquina ela é um computador senão você pode danificar sua máquina tá bom tem os pontos certo onde entra o óleo e tem os pontos certo onde entra a graxa que trabalha nas engrenagens tá certo então esse já é um técnico você faz a cada seis meses ok a média de seis meses se trabalhar muito com a máquina esse prazo diminui para quatro ou cinco meses tá bom é isso aí então fácil 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 de você fazer a lubrificação de sua máquina beleza e aí pessoal espero que vocês tenham gostado é coisa simples mas tem que ser feito todos os dias né aí se você tem muito serviço na sua maquininha e que a bichinha trabalhou desde cedo touro direto dia todo então você pode fazer em duas vezes tá essa lubrificação naquela parada que você dá para o almoço aí quando você retornar você bota mais uma gotinha daquele óleo lá e manda a bichinha trabalhar então não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho de notificações e aquele joinha ó não deixe de dar também não tá bom é isso aí e por hoje é só muito obrigado e aí